Ho, 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 ho! Feliz Natal! A simplicidade e o amor Toma conta do coração das pessoas no Natal Tornando as coisas mais simples em obra de artes Vim assim de rir em Deutschland Feliz Natal e vim da Regensburg Vim da Regensburg Vim da Vim da Europa Feliz Natal para a Espanha Buenas noches, guten Abend Nós estamos aqui na Tornataxi Estamos no Tornataxi, Schloss Castillo de Regensburg E hoje é o cumpleaños É o aniversário, é o aniversário de Martelli Ok, vamos ver, é o son de Weihnachten É a música de Natal Jingle bell, jingle bell, jingle all the way All we're fun is to ride Assim é a Feira de Natal na Bavária na Alemanha E nós, da TV Europa Desejamos a todos os amigos e companheiros Um Feliz Natal Repleto de muita paz, saúde e felicidade Tchau! Beijo!